Olá, bem-vindos ao quadro. Vamos agora resolver um exercício sobre ciclo de Carnot. Então, considere que nós temos uma máquina ideal realizando o ciclo de Carnot. E essa máquina realiza um trabalho de 2.000 J. Existe uma fonte quente a 227 graus Celsius, que fornece calor para a máquina, e uma fonte fria a 27 graus Celsius, para a qual a máquina rejeita calor. E nós queremos saber três coisas. Primeiro, qual o rendimento dessa máquina térmica? Segundo, qual foi a quantidade de calor Q1 rejeitada da fonte quente para a máquina? E, finalmente, qual foi a quantidade de calor Q2 que a máquina rejeitou para a fonte fria? Então, vamos começar calculando o rendimento da máquina. Lembrando que em um ciclo de Carnot, o rendimento é igual a 1 menos T2 sobre T1. Porém, é importante lembrar que para calcular esse rendimento, T2 e T1 devem estar em Kelvin e não em graus Celsius. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é converter T1 e T2 para Kelvin. Então, T1 é igual a 227. Lembrando que para transformar graus Celsius em Kelvin, basta somar 273. Então, T1 é igual a 227 mais 273 Kelvin. Essa conta vai dar 500 Kelvin. Fazendo a mesma coisa para T2, nós temos que T2 é igual a 27 mais 273. que vai resultar em 300 Kelvin. Agora que nós já temos T1 e T2 em Kelvin, basta substituir esses valores na equação para achar o rendimento da máquina, que vai ser igual a 1 menos T2, que vale 300, dividido por T1, que vale 500. 300 dividido por 500 é igual a 0,6. Então, o rendimento dessa máquina é igual a 1 menos 0,6, que é igual a 0,4, ou 40%. Para calcular a letra B, basta lembrar que o trabalho realizado pela máquina é igual ao rendimento vezes a quantidade de calor recebido. A partir daí, nós temos que a quantidade de calor recebido da fonte quente é igual ao trabalho dividido pelo rendimento. Nesse caso, o trabalho vale 2.000 Joules e o rendimento foi de 40%, ou 0,4. Então, fazendo essa conta, nós temos que a quantidade de calor recebida será igual a 5.000 Joules. E, finalmente, para responder a letra C, basta lembrar que Q1, que é a quantidade de calor recebida pelo gás, será transformada em duas coisas, em trabalho e em calor rejeitado para a fonte fria. Pela conservação da quantidade de energia, Q1 tem que ser igual a W mais Q2. A partir daí, nós temos que Q2 é igual a Q1 menos W, que nesse caso é 5.000 menos 2.000. Então, Q2 vale 3.000 Joules. É isso aí, pessoal. Um abraço. Um abraço.